Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de eletrônica para iniciantes. Você sabe o que é e para que serve a protoboard? Vamos ver hoje como funciona uma montagem de um circuito eletrônico na protoboard, que é essa peça aqui. Pode ser chamada também de matriz de contato ou então breadboard, como é muito conhecida nos Estados Unidos. Confere aí! Aqui está um exemplo, portanto, de protoboard ou matriz de contatos ou breadboard. O que você tem que ter em mente é que ela faz a interligação entre os componentes de um determinado circuito. Para que serve ela? Para prototipação. Você tem um determinado circuito que você quer testar, um circuito que você projetou, ou algum projeto que você queira ver funcionando na prática, você faz primeiro a montagem na protoboard. Depois de comprovar o funcionamento, você pode desenvolver a placa de circuito impresso ou fazer a montagem em uma placa universal ilhada. E aí você vai soldar os componentes, comprovando o funcionamento. A protoboard tem linhas de alimentação indicadas aqui. Então, essa aqui, por exemplo, demonstra o mais. Aqui, uma linha vermelha contínua. O que significa? Esta linha aqui, esses furos todos, estão interligados. Então, se você utilizar o multímetro e medir a continuidade, você vai ver que há uma ligação entre todos esses furos aqui. Embaixo, temos o ground, o GND, ou a referência negativa da fonte de alimentação. E aí, seguindo a linha azul, estes furos todos aqui estão interligados. No outro lado da protoboard, você tem mais um referencial vermelho, positivo, e mais um negativo. Da mesma forma, eles estão interligados em linha. O que você tem que observar, quando você pega uma protoboard, é que muitas vezes, as protoboardes são abertas aqui neste ponto. A linha não segue toda a extensão da protoboard. Na realidade, a maioria delas é aberta. Em geral, o fabricante, então, faz um corte na linha que você vê a pintura dela interrompida. Eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês. Esta protoboard é um pouco maior, você encontra elas em diversos tamanhos. E observe aqui o mais e o menos, vermelho e azul indicado aqui. E temos as linhas, mas aqui a interrupção da linha. Significa que este ponto, se você medir deste ponto para este, não vai haver continuidade. Da mesma forma aqui, medindo deste ponto para este, não haverá continuidade. Você pode interligá-los utilizando wires ou jumpers de protoboard, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. A distância aqui dos furos é uma distância padrão. Então, aqui temos um circuito integrado, que ainda vamos estudar aqui neste curso de iniciantes. E transistores, que também veremos aqui. A distância entre os terminais é uma distância padrão. Temos aqui um capacitor, temos resistores, display, mas isso veremos aos poucos aqui no curso. Algumas protoboard também vêm com terminais para ligar a alimentação, que facilita a ligação. Que são estes terminais aqui, que são a fêmea dos plugs banana. Estes plugs podem vir da sua fonte de alimentação de bancada. Você pluga aqui, faz a conexão e este aqui tem VA, VB e UTERRA. Ou seja, permite conectar duas entradas de alimentação nestes plugs aqui. Em geral, quando é uma fonte simétrica, temos o vermelho sendo o mais, alimentação mais VCC. O verde a menos VCC. E o preto é o ground, o zero volts. Voltando para esta protoboard aqui, outra coisa que sempre segue o padrão nas protoboardes são os furos centrais. Estes, que não são destinados à alimentação propriamente dita, como os que eu demonstrei agora, que são em linha, estes estão dispostos em colunas. Então, temos aqui a referência escrita, coluna 1, linha A. Ou seja, é uma matriz. Por isso que chamam de matriz de contatos, pois é exatamente o que a protoboard é. As colunas estão interligadas. Então, você tem aqui a coluna 1, temos a ligação destes cinco pontos aqui. A, a interrupção, aqui no meio. E aí, esta distância já é certinho para os circuitos integrados do all in line, como demonstrado na outra protoboard. Este circuito integrado aqui está certinho aqui neste chanfro, neste vale que tem entre as colunas. Então, temos a interrupção e aqui embaixo, a coluna 1, de baixo, são outros cinco pontos interligados. E aí, a linha A, neste ponto aqui, ela não tem esta ligação. Portanto, se você medir a continuidade daqui para cá, é um circuito aberto. Entretanto, esta coluna está interligada, assim como esta. E aí, com isso, você já deve ter compreendido que os furos centrais da protoboard tem as ligações todas em colunas, a interrupção aqui na parte central, você pode ver claramente. E aí, embaixo também temos as colunas. Por isso, vamos utilizando a ligação entre os componentes eletrônicos e o auxílio de fios, wires ou jumpers, como você preferir chamar. Vamos dar uma passada no computador agora e verificar o circuito que vamos montar com vocês na protoboard. Estamos aqui no LT Spice, eu já montei um circuito utilizando resistores. Este circuito que você está vendo aqui é o que vamos utilizar como exemplo para fazer uma montagem em protoboard em tempo real com vocês. O que vocês precisam prestar bastante atenção quando forem montar um circuito na protoboard é em cada uma das ligações. Os resistores são componentes com dois terminais. Então, você verifica os dois terminais. E aí, a referência dos componentes é algo muito importante para você se basear. Você vai montando e vai analisando. Então, você vê aqui que um lado de R1, um dos terminais de R1, vai ligado em R2, em um dos terminais de R2 e em um dos terminais de R4. Com isso, temos aqui este nó. Isso aqui se chama um nó no diagrama esquemático e você tem, portanto, três componentes interligados. E aí, montando isso na prática, você já tem a certeza que estes três componentes estão interligados. Outra ligação de exemplo aqui é o R2. O outro lado de R2 vai ligado em um dos lados de R3. Então, temos mais uma ligação aqui, mais um nó. O outro lado de R3 vai ligado no GND, que é o ground ou terra do circuito. É um dos lados da fonte de alimentação. Muitos chamam da parte negativa da fonte de alimentação, mas é o referencial zero. É onde temos zero volts. O R5 tem um lado em R4, o outro lado também vai para o terra. O R4 já vimos o outro lado e o R1 tem o outro lado indo para o positivo da fonte. No caso, uma fonte de 5 volts neste exemplo aqui. Você que tem a sua fonte de bancada, você vai ter os dois terminais dela. O referencial zero, que é o terra, e o mais 5 volts. Você pode partir desta referência e começar fazendo a ligação. Vamos ver esta montagem na prática. De volta à bancada, eu vou deixar a imagem do circuito no canto da tela para você acompanhar. Isto aqui é um wire de protoboard. Então, você pode utilizar estes fios rígidos. Qualquer fio rígido você pode utilizar para fazer interligações na protoboard. Conectando desta forma aqui, um furinho, um ponto até o outro. Então, há a conexão. Com isso, estamos ligando o quê? Estamos ligando a coluna 50 na coluna 37. Se você observar aqui, há esta ligação. Então, um modelo, que é o modelo que eu indico para você montar os seus circuitos, é este fio rígido aqui. Para montagens menos críticas e mais rápidas, você pode utilizar este jumper, que é muito popular, que o pessoal do Arduino está utilizando bastante, e você consegue comprar pacotes com estes jumpers aqui, de diversas cores, inclusive. Todas as cores possíveis você encontra, então estes podem ser utilizados para interligação aqui na protoboard. E aí, para alimentação, eu sugiro sempre utilizar o vermelho, o positivo da sua fonte. Então, interligue o vermelho com o ponto do circuito onde recebe a alimentação. No nosso caso aqui, o R1 é o único componente que recebe os 5 volts. E para o terra ou ground, você pode utilizar o fio azul, fio azul ou então o fio preto. O cabinho preto de protoboard você pode utilizar. Então, o ideal é você manter um padrão de cores. Vamos fazer a ligação acompanhando o diagrama esquemático. Quando você tem circuitos mais complexos, o ideal é começar pelo componente principal. Por exemplo, um microcontrolador, um circuito integrado ou um transistor. No nosso caso, como só estudamos resistores até agora, vamos utilizar o circuito de resistores como exemplo. E vamos começar por R1. Então, é 56K. 56K é verde, azul, laranja. Você deve ter acompanhado a aula passada onde demonstramos isso. Podemos ligar aqui diretamente entre o vermelho e um ponto. Temos a ligação, então. Veja que o 56K está entre o vermelho e o ponto. Este ponto aqui é um nó que está entre R1, R2 e R4. O R2 é 10K, portanto é marrom, preto, laranja. Já está aqui separado. Vamos fazer a ligação aqui. Beleza, então. Temos aqui os dois lados de R1 e os dois lados de R2. O R3 é 100 ohms. 100 ohms é marrom, preto, marrom. Aqui está ele. Veja que ele vai entre o R2 de 10K e o ground. E eu posso utilizar este ground aqui. Esta linha de baixo em azul. Facilmente fazemos a conexão. Podemos encaixar sem fazer muita força aqui. E está conectado o R3. O R4, que é 330K, vai neste nó aqui. Neste nó aqui, que é entre o R1 e o R2. Veja que, à medida que você vai encaixando os componentes, vai ficando bem mais fácil de se orientar. 330K é laranja, laranja, amarelo. Aqui está. Vamos ligar assim. Aqui, na horizontal. E aí, observe que temos aqui o espaço, por isso que eu posso utilizar esta coluna e esta para o de 10K. Aqui eu tenho um circuito aberto também, por isso o R1 está entre este ponto e a nossa alimentação. E aqui o R3 também, entre este ponto e a alimentação. Liguei o R4 neste sentido aqui, pois, lembrando que as colunas é que estão interligadas aqui nos furos centrais. Então, eu posso fazer esta ligação que está certo. Uma ligação errada, para você ter uma noção, seria esta ligação aqui. Se eu ligar um resistor desta forma na protoboard ou qualquer outro componente, eu estou fazendo um curto entre os seus terminais, pois a coluna 20, que é utilizada no exemplo, está interligada. Eu posso, entretanto, fazer esta ligação aqui, pois aí eu tenho o circuito aberto aqui entre a coluna 20 de cima e a coluna 20 de baixo. O 2,7K, ou 2K7, ou 2700 ohms, é este resistor, o R5, que é vermelho, lilás, vermelho, ou vermelho, violeta, vermelho. Ele vai no outro terminal do R4 e vai para o terra. Vamos fazer a conexão. Liguei assim, mas falta uma ligação, que é este terminal, para o terra. Como a distância é maior, não fica interessante eu fazer esta separação aqui, deixar ele bem afastado. Então, vamos fazer um jumper. Você pode utilizar um fio rígido, cumprido e construir o jumper. Ou você pode utilizar, fazer esta ligação aqui. Assim você já interliga ele com o GND, mas eu particularmente prefiro pegar um fio rígido. Tenho aqui um fio rígido azul, canivete. Veja as ferramentas que sugerimos na primeira videoaula. Eu descasco mais ou menos este comprimento. O alicate de bico. Vou dobrar desta forma aqui. Estico bem. E verifico aqui a distância. Encaixei aqui a distância mais ou menos até aqui para o outro lado. Então, eu corto com o alicate de corte esta distância que eu preciso. E descasco o outro lado. E assim eu construo os jumpers na medida certa. Não uso aqueles jumpers gigantes de protoboard. Claro que a montagem demora um pouco, mas depois ela fica bem mais elegante. E mais estável. Também menos suscetível a ruídos. Aí está. O circuito está completo. Só falta a fonte de alimentação. E aí para isso eu recomendo estes pinos aqui. Utilize barras de pinos. Que você compra em lojas de eletrônica. Você encaixa no VCC. Aqui. E no GND aqui embaixo. Com isso, o garrinho é jacaré aqui. O 0V da sua fonte. O mais 5V vem aqui. O circuito do diagrama esquemático está completo. E assim você faz a montagem de qualquer circuito em protoboard. Se você precisar utilizar um GND aqui em cima. Você pode interligar os dois lados. Interligando assim. E aí um ponto, qualquer ponto aqui embaixo está já interligado com qualquer ponto aqui em cima. E o mesmo vale para o mais 5V. Qualquer dúvida sobre a montagem, comente aí embaixo que o mais breve possível vamos responder. Esse foi mais um vídeo de eletrônica para iniciantes. Clique em gostei, favorite o vídeo e compartilhe com aquele seu amigo que quer aprender eletrônica do zero. E também aqueles que querem se reciclar. Relembrar alguns conceitos da eletrônica bem básica. Para que a galera consiga acompanhar nossas demais videoaulas. Se é novo por aqui também clique em se inscrever. O botão está aqui embaixo para acompanhar todas as nossas videoaulas. Aqui tem vídeo todo dia. Projetos, tutoriais e muitos cursos para você. Obrigado pela audiência de sempre. E nos sigam em todas as redes sociais. E deixe seu comentário aqui embaixo com dúvidas, sugestões e elogios. Valeu mesmo. Aquele abraço e até a próxima. Aquele abraço e até a próxima.